Mais um reforço para a temporada 2023, do Vozão. O Vila Nova acabou de confirmar, 16 de dezembro, início de tarde, a transferência do jogador, William Formiga, para o Ceará. O lateral esquerdo, de 27 anos, já disputou mais de 100 jogos defendendo o Vila Nova, quase sempre como titular. Foi campeão da Série C, em 2020. Formiga tinha contrato até o final de 2023, com o Vila. Em negociação, o clube acabou cedendo, e aceitando um acordo pelo jogador, para bater uma dívida que o Tigre tinha junto ao Vozão. Seja bem-vindo, William Formiga. Desejamos muito sucesso. Vozão, deixe o seu like, e se inscreva em nosso canal. Pra cima deles Vozão. E se inscreva em nosso canal. E se inscreva em nosso canal. E se inscreva em nosso canal.